Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Anderson, o Criador de Mutação. No vídeo de hoje eu vou atualizar para vocês os casais, os novos casais que eu montei. Fiz a troca do casal do Asas Negra, porque a fêmea voltou, mas não estava chocando. E formei um novo casal, que é o Fulva, com essa texa. Tirei do viveiro agora, já estão beijando. Já estava se acasalando lá, bem acasalado. E vou botar o ninho. Pois é pessoal, vamos começar por esse casal aqui. Começar por esse casal de Fulva. Aquele casal de Fulvo que estava acasalando viveiro. Estão com quatro, cinco filhotes. Uma fêmea é brava, ela pega mesmo. Desses cinco filhotes que tem aí, quatro são Fulvos e um portador. Pelo jeito aí, estão vendo aí, são quatro olhinhos vermelhos. A fêmea é uma brava, ela vai entrar. Quatro olhinhos vermelhos, isso aqui já está com a marcação bacana já, vai ser muito bonito. E o Martinho aí que é um Fulvo, não uma opalina, pessoal. A fêmea é uma Fulva opalina. Deixa eu ver se contara para vocês dar uma olhada aqui. Vamos ver se ela é brava. Ela não é opalina, ele é um opalinozinho. Outro casal é esse aqui, tem um filhotinho que está o do Ninho. Rapazão aqui, olha que coisa mais linda, pessoal. Olha esse Texas. Olha o tamanzão, padrãozão dele, grandão. Machão, cinturantezão, três, quatro. Esse bonitão aí já está fora do Ninho já. Vou mostrar para vocês os outros aí. A fêmea saiu ali. Saiu uma canela opalina. Saiu outro Texas aqui, GF, só que malva, né? Saiu um Texas cinza, da cor do pai, dizemos ele lá, olha. Já um cinzazão, vai ser igual o pai dele, cinzão. Saiu um Texas cinturante, pessoal. Porque esse peço aqui já ativa muito Texas cinturante, olha. Saiu esse aí, também padrão três, quatro. E saiu outro Texas celeste. E saiu um Texas malva também. Asas claras e malva aí, olha. Muito bonito. Marcação bacana aí, olha. Já estão perto de sair do Ninho já esses aí, né? Como vocês podem dar uma olhada aí, já estão bem desenvolvidos já, né, pessoal? Bem desenvolvidos mesmo. Outro casal é esse aí, olha. O arco-íris. Com a fêmea asas clara violeta. Leva lá embaixo. Esse casal que está com filhotes também aí, olha. Tem três filhotes, né? Três, quatro filhotes. Quatro filhotes estão aí. Já estão também começando a pegar a cor. Um, dá pra ver que é malva. Vai puxar o pai dele, né? Que o pai dele é um malvazão. E derra também. Vai puxar os pais aí. Esse casal aqui está com filhotes já fora de mim. Ele já entrou agora que eu fui fazer o vídeo aqui. Ele se assustou, olha. É um bonitão e um Texas. E os outros dois Texas aí. A fêmea já está quase botando de novo. Está cruzando. Tudo celeste, olha. Esse aqui também. Tudo Texas bonito. Vai ao albinozinho aí, olha. Esse casalzinho aqui, pessoal. É a fêmea Texas citilante. Que é a filha desse casal que eu falei aqui. Ele ficou muito citilante, olha. Olha a filha dele, como é que é a cor dela, né? Se ela sair aqui, vou mostrar. Olha aí, olha. Ela é uma Texas citilante. Começou a nascer os filhotinhos, olha. Um, dois, três, cinco filhotes. Era seis. O ovo não nasceu, né? O ovo aí que o filhotinho já estava quebrado, mas não estava cheio, né, pessoal? Eu fiz a troca aí do arco-ígis. Perdão. Asas negras aí, olha. Eu botei com essa fêmea Texas. O que estava com a fêmea, pessoal? Cruzou, botou tudo, mas a fêmea não estava chocando. Eu não sei se é porque ela não estava chocando. É porque eu não enchei os ovos. Mas eu vi que ela não estava entrando no ninho, né? Não estava ficando no ninho do jeito certo. Esse aqui é o casalzinho arco-ígis com a fêmea. Malve, o março e violeta. Estão com três filhotes. O ovo a nascer. Três filhotões. Esse casal aqui já chegou na ninhada boa aí já, pessoal. Filhote muito bonitão, né? Vamos ver se dessa vez está alguma coisa boa de novo aí, né? Aqui é o casal que eu falei que eu formei. Aqui é o furbo com a fêmea Texas. Casal muito bonito, olha. O março é lindo a fêmea também. Estavam no viveiro, né? Ela já tem mais de ano, pessoal. Nunca tinha recorregido ela. E eu vi que ela cortou de chuva. A fêmea é de chuva que ela chegou a falecer aí, né? Morreu. E eu botei ele lá pra dar o descanso pra ele. Acabou fazendo com essa fêmea aí, né? Outro casalzinho é esse aqui, ó. Que eu tinha... Estava morrendo filhote tudo. Dessa vez não morreu. Mesmo assim ainda morreu três, dois. É a Texas Canela, ó. Tem três filhotes. Ela está aqui delicando. Mas não dói, pessoal. O picadinho dela é bem mansinho. É bem pratinho, quer dizer. Ela não tem força. Ela fica mais me expulsando do que me expulsando, né? Outro casalzinho é esse. Outro casal não. Esse aqui é aquela fêmea arco-íris aí que eu estava sozinho. Cruzou e eu deixei ele sozinho aí. E deu certo, pessoal. Ela está chocando aí. Chocou certinho, sem o máximo. E nasceu. Nasceu quatro filhotões. Era um arco-íris violeta, ó. Bem marcadinha, né? Nasceu em quatro filhotões. Vamos esperar para ver a cor que vai ficar aí. Mas dá para ver mais ou menos aí, né? Que um vai ser violeta. No finalzinho da árvore da fêmea, dá para ver. Está para violeta, mas está malva, né? Está meio violetada assim, né? Outro casalzinho é esse aqui. Está cheio de filhotes. Está vendo que está vivendo. Deixa eu ver se ela sai. Vocês dão uma olhada. Saiu. É o máximo malva, a fêmea violeta aí, né? Violeta mais fraca. Deixa eu ver se dá para filmar para vocês aqui. Olha o quanto filhotes que esse casal tem. São seis. Nasceu um aqui, um malva. Da cor do pai. O pai dele é um malva. Vai ser um malva muito bonitão. Mas esse cara é malva, né? E o restante nasceu arco-íris e um fulbore. Esse aqui vai ser um violeta fulbore. Não vai ser arco-íris. E os demais aí vai ser arco-íris. Os outros quatro aí, acredito eu que seja arco-íris. Aqui está algum separado aí. Que é o macho arco-íris violeta, furvo. Ali é o Texas. Aqui eu já mostrei a fêmea fulvo, né? Para vocês. A fêmea arco-íris. Nesse lado aqui tem algum filhote. Esse casal aqui, pessoal. Chegou um filhote bacana. Que é a fêmea... Está para ver lá? A fêmea fulvo com um Texas. Nasceu quatro filhotão já. Todos os quatro aí já estão maiores. Não tem risco mais, eu acho, de morrer, né? Tomara que não. Porque teve um efeito que eu estava perdendo bastante filhote, né? Bastante mesmo. Estava morrendo bastante, bastante mesmo. Esse casal aqui é aquele... Casal que é a fêmea Texas com o marco cintilante. Não tinha nascido, ó. Começou a nascer. Acabou de nascer, pessoal. Eu olhei mais cedo e não tinha nascido, né? E já nasceu já, ó. Surpresa aí na criação aí. Esse outro casalzinho aqui é aquele fulvo com aquela fêmea Texas. Estava cruzando aí. Nem sei se nasceu, não sei se botou. Olha ali, ela está com as botanas, na verdade, né? Quando você já botou o novo, botou o trem, pessoal. E ela ainda está cheia, ó. Olha como é que ela está ofegante e o oval bem cheio, né? É o fulvo com a Texas aí. Esse casal aqui é aquele macho duplo fator aí, ó. Com a fêmea Texas. Essa Texas é filho daquele casal que a primeira que a outra tem lá. Essa aqui já abriu sua foto. Nasceu já, ó. Dois. Dois filhotão, pessoal. A gente que tem dois. Está tocando o resto aí, né? Uns três filhotos. Deixa ela aí, que essa foi a minha primeira soca dela. E aqui nesse casal aqui, pessoal, está com uma ninhada bacana, viu? Eu acho que é um dos mais bonitos que eu tirei aqui até hoje. Ó, a fêmea está aí com eles aí, ó. Porque eu tirei uns... Uns verdes cinza, uns verdes horríveis, né? Diferenciado, né? Olha a cor desses piriquitos aqui, olha esse do canto aqui. Né? São filhos de Texas. O único que nasceu como uma corzinha mais comum foi esse verdinho aí. Vai ter um portador, né? De Texas. O restante vai ser um Texas. Um ADH. Que vem aqui de um ADH meu. O que eu acho que puxou aí, ó. E um verde cinza aí. Um nitrão. Esse aí vai ficar, né? Se ver mais, eu não sei. Vou ver se eu fico com algum deles aí. Ou não, né, pessoal? Já está quase comendo só. Olha como é que é bom você acreditar. A primeira ninhada dessa fêmea aqui, nada. A segunda ninhada dela matou o filhote estudo. E agora eu deixei aí. Não morreu nenhum, né? Tomara que ela cuida aí deles aí, né? Eu tenho que estar sozinha. Aqui está aquele projeto Texas Canela aí. Que está difícil de sair mais, viu, pessoal? Tirou uns aí, mas depois parou parando. Quatro ovos aí, ó. Os ovos tudo brancão, grandão. Casal bacana aí. Deixa eu ver se ela sai. Para vocês dão olhando. Ela não quer sair daqui. Bora, minha filha. Olha, olha aí, ó. Pra ele nem entrar. Olha aí. E ele aqui, né? Ele é muito bonito. Bacana demais. E eu estava muito feliz com esse casal aqui, né, pessoal? Eu tirei cinco filhotos. É a fêmea cuidando normal. Mas essa fêmea até eu falei que quando sai, mata. Ela está até hoje com o bico meio envermelhado. Está vendo, ó? Ela matou dois filhotos ainda. Conseguiu escapar. Já botou. Conseguiu escapar três. Foi dois arco-íris. Dois Texas Violetes. E um portador de Texas bem violetão, né? Um lito. Um casalzinho. Filhotinho, né? Já vou mostrar para vocês eles aí. E aqui tem um casal aqui do Projeto Texas Canela aí. Que deu certo. Começou a nascer aí. Deixa eu ver se ele sai aí. Enquanto eu mostrar isso aqui, né? Que a fêmea ali é difícil. Deixa eu ver se essa aqui já saiu. Já saiu ali já. O que bala. Está tocando aí, ó. Três ovos. Tem um ali que já está até meio curado, né? A fêmea aqui eu não consegui tirar a filhote dela ainda. Essa aí, ó. Fêmea nova. Não. Se não, está conseguindo tirar, né? Saiu os dois aí, ó. A nasceu. A nasceu foi dois, pessoal. Dois filhotão aí já, ó. Já estão até grandes aí já, né? Esse casal aqui é o que eu estava mais esperando aí para ver a filhote que eu vou esperar a pouco vai ficar, né? É uma fêmea Texas Canela e Oparinho. Mas é um Texas normal. Vamos ver esses casalzinhos aqui. A fêmea que está dentro do nicho. Essa fêmea aqui é uma fêmea brava, cara. Vou até abrir o nicho de cuidado. Para vir isso. Ó, misturou meu dedo aqui, ó. Está com quatro filhotão. Deixa eu tampar aqui que ela é brava. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo aí. Quem gostou e não for inscrito aí, já se inscreva aí. Deixa o likezão aí. Valeu!